Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga, galera! Sejam bem-vindos aí ao terceiro episódio da nossa série de Subnautica Below Zero aqui no Playstation 4. Eu estou exatamente no lugar que a gente parou no final do capítulo passado, porque a gente descobriu essa estrutura aqui ali, depois da gente ter descoberto todo o posto avançado zero ali, né? E eu vou seguir exatamente de onde a gente parou, gente, e vamos ver o que a gente vai encontrar e o que a gente vai descobrir ainda aqui dentro. Peço para vocês já deixarem o like aí, dar aquela fortalecida, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se você estiver chegando agora. Links da playlist com os demais episódios na descrição, beleza? Sem contar ainda que a gente tem todos aqueles pontos ali que também descobrimos, né? A estação Delta, principalmente, eu devo explorar ela talvez nesse capítulo. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Mas aqui dentro, esse negócio todo de gelo, mano, que loucura isso aqui, caras. Eu não sei o que está acontecendo e onde é que eu vou chegar aqui. Não tenho a mínima ideia. Oh, rapaz! Caraca, mano! Estalagmite de gelo. Tá, estalagmite é o que vem de baixo, estalagmite é o que vem de cima, né? Eu acho que é isso que eu aprendi na escola. Tá, seguinte, vamos lá ver... Cara, essas estruturas são muito familiares, né, gente? Pra todo mundo que jogou subnautica, com certeza vai saber bem dessas estruturas aqui. Eu achei um cubo de íon, hein? Será que eu vou conseguir abrir? Mesa. Cara, eu não... Se bem que eu tenho um beacon comigo, né? Então eu posso deixar ele aqui pra fazer essa marcação desse lugar. Tá, a cafeteira eu já tinha aprendido. Tem mais coisa aqui, ó, acho. Não, não tem. Mano, eu não consigo entrar nesse lugar. Ué, não tem nada pra abrir aqui. Foi aqui que eles disseram que estava impenetrável? Pode ser. Talvez tenha um outro lugar pra gente ir, né? Talvez tenha uma outra entrada, uma outra forma, por um outro lugar que a gente consiga entrar. Já que aqui eu não achei nada mesmo. Tudo bem, a gente pode voltar aqui em outra oportunidade. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar devagarzinho rumo à nossa base. E vamos ver o que a gente consegue criar ali. Eu não sei se eu vou... Eu falei que eu ia talvez lidar com base hoje, mas eu quero liberar os pontos de interesse e avançar também na história. Então, por isso, eu vou... Pra base e vou tentar seguir o ponto ali de... Da estação delta ou do santuário dos arquitetos, um dos dois, né? Eu acho que eu vou deixar o sinalizador lá na frente. Bem no momento em que eu vou pra água, né? Que eu acho que é pra cá. Fica ligado que tá ficando frio, mas aqui tem as folhas... Essas flores que vão aquecer, né? Tá, eu acho que se eu deixar ele aqui, eu acho que eu consigo ter essa marcação de boa. É sério que eu vou ter que colocar você no inventário rápido aqui, mano? Beleza. Vou colocar aqui, sei lá... Deixa aí, posto zero. Talvez, né? A gente precise disso aqui de novo. Beleza. Aqui tá de boa. Eu vou voltar pra base. Pra minha cápsula do tempo lá. Do tempo. Capsulazinha de sobrevivência. Vou pegando alguns recursos. E lá na base, eu devo criar alguma coisa com comida, água, rapidão. E ver o que liberou tudo pra gente fazer, né? Talvez a gente já consiga fazer mais algumas coisas. Vou ter que fazer mais bateria, com certeza. Tá, fragmento do Seaglade, eu já tenho bastante titânio no momento. Não, tá tranquilo aqui em cima. Vou voltando pra base e se acontecer alguma coisa no caminho, eu comento pra vocês. O que é isso aqui? Faz alguma coisa? Não, né? Faz. Leva dano. Esperto. Na verdade, eu já tô na base, né? Oxigênio. Muito bom. Diário pessoal. Exílio de C. Eu sei que as melhores ideias podem aparecer no meio de lugar. Nenhum. Mas credo. Isso é demais. Quem dá o nome de estação avançada zero a um lugar onde pessoas vivem, soa mais como uma prisão. Muitas pessoas agarrariam a primeira oportunidade de receber para não fazer nada. Mas não a Sam. Ela estava sempre disposta a trabalhar, sempre tentando melhorar as coisas. Não acredito que a Altera a cortou quando ela estava só começando. E tiveram a coragem de chamá-la de negligente. Parece mais que eles a levaram ao extremo. O que eles queriam que ela fizesse lá? Consertar as fiações e, sei lá, escrever poemas para passar o tempo? Nada de errado com escrever poemas. Mas eles contrataram ela para fazer o que ela fazia de melhor. Construir robôs. Ela deve ter se sentido infeliz aqui. Muito bem. Então a Sam foi contratada para fazer robôs aqui. e colocaram ela no posto avançado zero lá, sem nada dentro, sem absolutamente nada. Então ela ficou P da vida, normal. Seguinte. Nós temos liberado aqui uma garrafa térmica. Recipiente térmico para bebidas. Manter as bebidas quentes? Interessante. Consultor de habitat a gente liberou. Eu vou fazer um vidro ainda para a gente fazer a lanterna. E o cortador a laser eu ainda não tenho. Então eu só preciso pegar um quartzo aqui. Eu acho que eu já consigo fazer um vidro. Liberou algumas coisas químicas ali também para a gente poder fazer, hein? Aero gel. Eu não achei aero gel. A não ser que liberou pelo fato de a gente ter descoberto lá as coisas, né? Kit de fiação avançado. Chip de computador também. E eu posso fazer, como eu disse, a lanterna. Vou fazer mais algumas baterias também, gente. Na verdade, eu não posso mais fazer baterias, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. A ideia, qual que é agora a nossa ideia? A gente podia... Porque, olha só. A gente, para fazer o construtor de habitat e as coisas, a gente vai ter que dedicar um episódio inteiro à construção, né? A gente já pode fazer aqui sala multiuso. A gente pode fazer essa sala grande que a gente descobriu também. Sala de controle. Então, tudo isso a gente consegue fazer num único episódio e, consequentemente, colocar as coisas dentro, né? Estação de modificação e o negócio de bateria e por aí vai. Então, a gente tem aqui coisas para criar uma base já. Máquina de filtragem de água, bioreator. Enfim, o fabricador, os armários, os dois carregadores aqui, tanto de célula quanto de bateria. Estação de modificação, canteiros. Então, a gente tem bastante coisa para lidar com construção. Mas eu vou dedicar um episódio apenas somente à construção da nossa base, beleza? Então, eu vou acabar fazendo o seguinte agora, gente. Vamos pegar... Deixa eu ver como é que eu estou de bateria. Eu acho que dá. Eu não queria ficar sem bateria, mas tudo bem. A gente tem o ponto da Estação Delta e do Santuário dos Arquitetos. Mas o Santuário do Arquiteto está muito baixo. Ele está a mais de 200 metros de profundidade. E a Estação Delta está a 600 metros daqui. Então, vamos rumando na direção sul. E dando sempre uma explorada, talvez a gente encontre coisas interessantes nesse caminho também. A coisa que eu não achei foi aquelas amostras de alga de tablete, né? Aqueles vermelhinhos que a gente tem em Subnáutica no primeiro. Aqui eu ainda não achei. Olha, tem mais uma entrada de... Ali dentro a gente vai achar alguma coisa, com certeza. Eu já me liguei que essas entradas aqui, elas geralmente... Nesses ninhos de macaco aqui, a gente encontra fragmentos, geralmente. Olha, o fragmento da Baía Portátil. Beleza, prendemos a Baía Portátil. Tem um PDA aqui. Alterra perde nave capital Aurora de 1 quilômetro. O contato da Aurora foi perdido. 18 meses para a instalação de um portal estelar no braço de Ariadne. Ariadne é a constelação aqui de onde nós estamos. Alterra lançou... Não vou conseguir ler por causa do oxigênio, mas... Uma nave da Alterra de 1 quilômetro. Aqui tem oxigênio. Mano, a gente conseguiu já muita coisa liberar para a gente construir, né? Então, quando a gente começar a lidar com construção de fato... Cara, a gente vai... Aqui, ó. O que eu tinha falado, ó. Tablete de coral. É, mas tem então. Mas é um item talvez que seja mais raro de se conseguir, né? Do que no primeiro. Cara, que bioma doido isso aqui. Tá, vamos dar uma subida. E vamos rumo em direção àquele ponto da delta lá. Mano, aqui embaixo deve acontecer coisas, hein? Ó, tem mais aqui, ó. Vou pegar pelo menos dois agora. Eu tinha que fazer o rebreator desse... E aí, rapaz, esse bicho aqui eu não conheço, não. Não sei se eu não encontro coisas aqui por cima. Tá, vou pegar só mais um. Opa, tem fragmento aqui do meu lado. Fragmento do Seatrack. Legal. Bom, 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 bom. Três... Um de três. Então deve ter mais por aqui, hein, gente? Deve ter mais fragmento de Seatrack por aqui. Cara, o jogo se desenrola bem mais rápido do que o primeiro, né? Isso é um fato. E a gente tem tanta coisa pra construir já e eu não consigo construir porque eu tô explorando. Ó, aqui tem mais peças. Mais fragmento do Seatrack. Tem um maluco me atacando aqui. Cai fora. Cai fora, mano. Ó, o bicho é bravo, cara. Mano, já tem mais um aqui. É isso mesmo? Ah, tá muito de boa. Já conseguimos... Maravilha. Já conseguimos construir o Seatrack, gente. Já conseguimos construir o Seatrack. Maravilha. Só não sei se eu consigo fazer a Bahia Portátil de Veículos, mas ela eu vou... A gente pega, né? A gente consegue pegar ela daqui a pouco. Tá, deixa eu seguir lá pro ponto delta. Que tava para lá. Vê se a gente não encontra mais nada no caminho, gente. Só essa exploraçãozinha aqui deu boa. Achamos bastante coisa. Eu queria encontrar o cilindro maior de oxigênio. Gostaria muito de encontrar ele. Mano, esse bicho é chato, hein? Ah, eu preciso pegar mais dessas plantinhas aqui pra fazer bateria. Exigência 100 metros. Oxigênio de eficiência diminuída. Tem um monte aqui. Tá, eu já tenho o Seatrack. Eu sei que tinha um negócio de oxigênio aqui perto. Tá, vamos seguindo, vai. Vamos seguindo e explorando, gente. Vamos seguindo e explorando. Tá, dá tempo de pegar aquele lá, eu acho. Olha o tanto de fragmento que tem nesse lugar. Impressionante, caras. Dá pra aprender aqui uns oito Seatrack nesse lugar. Gente, se passar alguma coisa despercebida, comentem, tá? Tá, eu já saí desse bioma aqui. Eu acho que eu tô entrando em outro bioma agora. Aqui tem bastante dessas plantinhas fit nesse lugar. Nessa região. Olha só isso. Cara, esse tempo é demais, cara. Olha lá, estação delta. Doca da estação delta. Bacana. Show de bola. O que a gente... Oh, mano. O que esses bichos aqui, velho? Oh, rapaz. Esse bicho ataca nóis. Cai fora. Vaza, 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 vaza. Boa. Ótimo. Seguinte. Chegamos na estação delta, gente. E aqui já tem um PDAzinho. Tá, Emmanuel e Fred. Essa conversa eu vou ter que ler depois, porque senão eu vou morrer de frio. Eu acho que vai estar muito frio aqui, apesar de... Por ainda estar à noite. Frasco cilíndrico. O que eu faço com esse frasco cilíndrico? Recipiente de vidro particularmente inútil. Não vou soltar se é inútil. Tá, eu vou deixar o sinalizador aqui. Mulher não identificada. Quem tá falando comigo, gente? Olha, eu vou ter que correr aqui, porque senão eu vou ficar... Eu vou morrer de frio. Olha só, mano. Enxofre... Cara, o que é isso? Enxofre cristalino, cara. Um monte de enxofre cristalino aqui, ó. Show de bola. Eu vou por aqui... Eu vou aqui por dentro, hein. Vou seguir esses postes de luz aqui. Tem uma escada. Tem aqui pra baixo. Tá, eu imagino que eu vou ter que subir mesmo, então, né? Mas tem bastante enxofre cristalino e bastante calcário aqui embaixo. Olha lá, ó. O transmissor que ela tinha falado, não era? Acho que era. Tá, como é que sobe lá? Tem mais coisa aqui pra baixo. Arbusto ferradura. A fruta pode ser colhida e plantada e pode ser uma fonte local de alimento, ok? Tá, aqui eu vou sair de novo, né? Eu tenho que dar um jeito de ir lá pra cima. Cadê o negócio? Tá lá, ó. Fungo farro de mel. Tá, não tem muita função. Tá, posso pra esquerda ou pra direita? Tem uma entrada. Opa. Nós arbusto. Tá, me dá 10 de comida. Oh, me recupera um monte de coisa esse nós arbusto aqui, hein? Bom esse nós arbusto. Bom, bom, bom. O que que tem aqui? O que que nós temos aqui? Enxofre cristalino. Fragmento detector de metais. Ah, de minerais. A gente já tem. Tem mais enxofre aqui. Tem um PDAzinho aqui. Tá, Emmanuel me deu essa. Coisa digitalizadora destravada e disse... Preciso de mais chuveiros. Isso deve levar você até os minerais necessários. Ah, tá. Tá falando do detector de minerais que a gente já achou, né? Tá, vamos subir. Vamos subir que talvez aqui a gente encontre algo. Ota foda, mano. Não. Cara, vocês querem saber quem é? Para quem ainda não sabe? É a Maida, gente. É a Maida. É a Maida. Mas vamos descobrir mais sobre isso ainda. Eu só sei que é a Maida, não sei mais nada sobre isso. Pois bem, estação Delta. Chegamos na estação Delta. Localização enviado para o PDA, né? Última posição conhecida dela, do piloto. Então nós temos mais um ponto para explorar, nós temos C-A-Turk para fazer, nós temos base para fazer. Nós temos toda esta estação Delta aqui que eu estou chegando agora e que a gente vai ter que explorar isso aqui, ó. Fragmento do construtor. A gente já tem, mas vamos pegar os recursos, né? E vamos ver o que a gente encontra aqui dentro da estação Delta ainda. Aproveitar que está a dia. É o fragmento do Junkbox. Ótimo. Eu acho que aqui a gente aprenderia também as coisas se a gente não tivesse aprendido lá na última que a gente foi, né? É no ponto zero lá, onde a Sam estava presa, entre aspas. Tá, pega a barrinha aqui, mano. Tem um PDA aqui que eu vi, né? Tá, Parvan. Pela última vez eu não estou trapaceando. Então qual a sua teoria? O que está acontecendo? Se me perguntarem, a Zeta está piscando demais. Eu acho que é uma dica. É um bom argumento. É só alergia. Você nem é minha chefe, intruso. Eu acho que eles estão jogando aquele jogo lá, né? Tem algum tipo de conspiração dos cientistas aqui? Zeta, Sam, Daniel. Vocês três estão concordando de repente? Ou, como eu disse, o Parvan está trapaceando? Ok. Vamos descobrindo coisas, gente. Vamos descobrindo coisas. Tem muita coisa para descobrir. Mapa das instalações da UTERRA. E esse mapa aqui? Olha só. Mapa das instalações da UTERRA. Estação Delta, QG da Missão, Centro Robótico, Posto Avançado 0. A gente já estava no Posto Avançado 0. Sítio de Mineração Copa e Laboratório Ômega. Agora, onde é que eu estou? Eu estou no Delta. Mas qual que é o Delta aqui? Desses pontos ali do mapa? Não tenho a mínima ideia de qual que é o Delta, né? Deve ser esse ponto aí no... Ou verde ou roxo. Um dos dois, porque era em terra, né? O azul está em água, o vermelho está em água e o amarelo está numa ilhazinha. Achar o caminho até a robótica FII, onde a Sam trabalhava. Esse é o objetivo, né? Para a gente continuar seguindo aqui na história. Cama do Jeremias. E a cama do Fred. Aqui tem alguns posters. Estação de modificação a gente já pegou. E tem uns PDAzinho aqui. Kit de barbear. Ah, está de sacanagem. O que é isso, mano? Por que eu vou querer um kit de barbear aqui comigo? Se bem que eu estou precisando, né? Mas... Atribuir um kit de barbear chique. Bom, deixa aí essa parada, vai. Foto emoldurada. Registro de tringuim no espião. Olha só, mano. Obrigado por tudo, Fred. Sam. Bacana. Curtindo bastante, Fred e Jenny, você não acreditaria na aventura que estou tendo, tá? Deixa eu ver se ele diz alguma coisa que pode ser interessante. Tá, te amo, Jenny. Ou pai também, tá? Beleza. Era pai e filho que estavam aqui. A maldição aviária. Registro de manutenção da torre de comunicação. Mais um dia, mais um insulto das fúrias aladas. Como de costume, recebi um alerta de interferência. Fui verificar qual o problema. Estalagmite de excremento de pássaro. Estalagmite de excremento de pássaro é... Brabo, hein? Tá, ele disse que no final ele consertou a torre e manutenção completa. Tem aquela torre lá em cima pra gente olhar ainda, né? Tá, aqui nós fomos, vimos tudo. Acho que a gente pode seguir e... Aqui tem mais uma sala, ó. E aqui tem mais umas coisas, ó. Sala do digitalizador. Beleza. Deve ser a sala de scanner. E aqui... Aquilo ali me parece um observatório. É. Do primeiro subnáutico é idêntico, né? Então vamos pegar esse observatório também. Cara, como eu disse, o progresso é bem mais rápido. A gente vai descobrir as coisas bem mais rápido. Não dá nem tempo de criar as coisas que a gente descobre, né? E como eu disse, eu ia adiantar essa série. Eu ia... Ah, deve ser um dos chefão, né? O tal do Emmanuel. Eu disse que eu ia adiantar a série e fazer, né? Eu quero jogar, eu quero gravar o... O... Tanto... A quantidade que eu consegui, de fato, de vídeos o mais rápido possível pra gente... Que eu quero jogar, cara. Eu quero jogar subnáutica, então. E pra não perder o foco do jogo, né? Tá, vamos ver o que nós temos nesse PDA aqui. Ok, só uma atualização rápida pra informar alguns de vocês sobre algumas conquistas importantes e mudanças prioritárias que nós precisamos que todos suportem. O projeto Pinglito Espião, que foi o projeto que a Sam tava lá, né? Foi um sucesso retumbante. Por favor, me acompanhem e dar os parabéns à Samanta, que será transferida para o Posto Avançado Zero para nos ajudar a planejar iniciativas futuras. Olha só, gente, eu acho que é tudo armação da Altera. Eles parabenizaram a Sam por ter feito aqui a descoberta e o projeto Pinglito Espião e mandaram ela lá pro Posto Avançado Zero, né? É, então, ela conseguiu mesmo irritar aí, ó, a galera. O que mais nós temos aqui? Vaso de planta básico. E tem mais um PDAzinho aqui. Tá, David, você vai ficar feliz em saber que o time congelado está fazendo um excelente progresso. Quando a missão acabar, vou voltar pra casa por uns bons meses, então, o que acha de reorganizarmos nossas expectativas para facilitar o sucesso de separações de longo prazo? Não esqueça, eu te amo do fundo do coração. Continue triunfando em seus projetos. Você sabe que não há nada mais atraente para mim. Ok. Pôster motivacional, aquário, essas coisas a gente já pegou tudo. Ok. Vamos dar uma saída. Eu achei que tinha uma coisinha aqui, ó. Brinquedo executivo. Tá certo. Ok. Deixa eu dar uma olhada. Meu inventário está quase... baixo demais. Mas eu posso ver o que tem aqui em cima ainda, né? O que é essa torre aqui? Mais um PDA. Fui pescar. Tá bom. Agora os pássaros foram longe demais. Estou com falta de elementos para fabricar o tipo de cabo certo. Manutenção em progresso. Tá, o bagulho está quebrado, então, pelo jeito. Relatório operacional. Observar e preparar-se para uma possível intervenção. Tem como subir isso aqui, não? Tem sim. Tem uma escada ali, ó. Ai, não vai dar certo. Tem mais um PDA aqui, depois eu leio. Porta do módulo de controle de teste. Ai, o frio vai me pegar. Ó, chega até a queimar, né? De tão frio que a gente estava, a gente chega numa fonte de calor, chega até a queimar mesmo. Ok. O que nós temos mais aqui? Eu acredito que aqui dentro, gente, era só isso, então, hein? A gente descobriu a estação Delta. A gente descobriu... Ó, tem mais escada para descer aqui, ó. Mais coisa para ver aqui embaixo, ó. Cara, olha o tanto de ouro que tem aqui, gente. Cara, aqui tem muito ouro. Inventário cheio. Aqui tem bastante ouro. Eu vou ter que dar um jeito de dar uma liberada no meu inventário. Eu poderia beber, poderia comer. Dá para levar mais um ourinho. Ok, ouro. Nossa, mano. Tem muito ouro aqui, cara. Bom, eu posso deixar para fazer esse farm em outra oportunidade, né? Mas tem bastante ouro aqui mesmo. O inventário já está cheio, eu acho. Dá para fazer um farm legal aqui de ouro, gente. Muito bom. É o seguinte. Aqui, se eu descer aqui... O que é aquilo lá? É um bicho daquele? É, né? Acho que eu não vou descer aqui, não. Não vai ser uma boa ideia. Mas... Aqui tem mais enxofre que está ali. Cara, bacana. Tem bastante coisa. Eu acho assim, gente. A gente tem explorados o posto avançado zero. A gente tem a estação delta já explorada. A gente precisa descobrir o laboratório lá. FI, né? O PI, que ela comentou. A gente tem ainda o Santuário dos Arquitetos. A gente tem a posição aqui do piloto aqui que apareceu na nossa frente com o traje de camarão, né? Para pesquisar, para explorar também. A gente tem base para construir. A gente tem Seatrk para construir. E o Seatrk... O Seatrk não deve ser dos caras mais difíceis. Mas a gente vai precisar... Ó, barra de titânio, kit viação, vidro, chumbo e célula de energia. É de boa. A baía portátil eu também já posso criar. Então, no próximo episódio, provavelmente, a gente já deve criar o Seatrk, beleza? Eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou pegando o caminho da minha basezinha. Mas antes, eu só vou pegar aqui um... Esquentar. E vou pegando o caminho da minha base. Porque meu inventário está cheio, então eu não tenho mais muito o que fazer aqui. E pontos de interesse, como eu disse, nós temos Santuário dos Arquitetos. Última posição conhecida do piloto. E nós temos ainda... Eu acho que são eram esses dois, né? Esses outros dois a gente já acabou explorando. No mais, gente, finalizo, então, aqui o terceiro episódio de Subnautica Below Zero no Playstation 4. Eu espero que vocês tenham curtido, gente. Volto a partir do quarto episódio lá na nossa base para a gente continuar as nossas explorações e descobertas, beleza? E criações e fabricações e por aí vai. Grande abraço a todos, gente. Se vocês chegaram até aqui, não esquece de comentar aí embaixo. Deixem sugestões, críticas, construtivas, dicas e por aí vai. E deixem aí embaixo nos comentários, beleza? Conto com o apoio de vocês, gente. Deixe o like. Se vocês estão curtindo essa série, olhem este visual, olhem essa lua, olhem esse... O jogo é sensacional, gente. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se você está chegando aqui agora, beleza? Grande abraço a todos, gente. Eu sou o Fuga. Valeu e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho